Salve! Salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui para pegarmos mais facas do sorteio mensal do mês de junho pra vocês. Até o momento eu já peguei 11 facas e pra quem não sabe como vai ser esse sorteio, eu quero pegar uma faca de cada do CS. Então se são 19 facas... Ai Saulo, como assim 19 facas? Butterfly, M9, Bayonetta, Paracord, Flip, Classic... Porra toda, são 19 no total, quero pegar uma de cada pra fazer o sorteio pra vocês, no total serão 19 vencedores. Eu já peguei 11 das 19 facas, tá faltando eu pegar a Butterfly que bugou, a M9, a Carambit, tá faltando as caras, a gente vai atrás delas hoje. E como que faz pra participar desse sorteio, Saulo? É só você usar o novo cupom do Saulo no CSGO.net, o novo cupom é CHITADO, CHITADO. Ele te dá 40% de bônus e a cada depósito que você fizer, a cada dólar depositado, se você depositar tipo 10 dólares, você vai ter 10 tickets. Se você depositar 1 dólar, você vai ter 1 ticket. Se você depositar 20 dólares, 20 tickets. Pra participar desse sorteio de 19 facas para 19 vencedores diferentes. Eu vou mandar também hoje pra rapaziada que ganhou o sorteio do mês de junho, de maio, de maio. Que foram 5 baionetas e 5 M9s e vou pegar mais faquinhas pra vocês se tudo der certo. Vamos lá rapaziada, eu quero mostrar primeiro que as facas eu já peguei, tá? Uma faquinha, primeira, segunda, essa daqui é muito louca, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima... Ai Saulo, cadê as outras? Tá no inventário da minha conta secundária. Oitava, nona, nona, décima, décima e décima primeira. Essa faca aqui, ela é bem mais cara. Ela custa só ela, se eu não me engano, 3 mil reais. Então guys, agora vamos lá pra dentro do CSGO.net, pra gente tentar pegar mais facas. E eu já vou criar hoje de uma vez esse sorteio também, depois eu vou só acrescentando o zinho, tá? Ó guys, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, utilize o cupom CHITADO, X-I-T-A-D-O, que você ganha 40% de bônus no depósito e ainda participa do sorteio mensal. Falta eu pegar Butterfly, Carambite, M9, Navaja, Shadow, Estileto e Urso. Não pulei alguma. Falta Butterfly, Carambite, M9, Urso. Tá faltando uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Não tá batendo. Já. Bowie. Bowie, Bowie. Porra, é a caceta da Bowie. Vamos pegar uma Bowie agora, velho. Bowie. Vou pegar logo uma Casey Harden, né, papi? 13%. Mano, essa Bowie Lory é mais interessante que a Bowie Casey Harden? De 1 pra sim, 2 pra não. A maioria falou que sim. Eu vou chamar ali, velho. Posso chamar? Posso levantar? Então, fora. Levantei e cortou, vai. Concorda. Ah, não. Vou fazer o seguinte. Vou pegar essa daqui mesmo, que essa daqui quer vir, velho. Aí, ó. Falei. Falei. Essa daqui queria vir. Ah, Glorie. Não. Não quer, não quer, não quer. Deixa eu já pegar ela. Peguei aqui, ó. Casey Harden é de mesmo. Então, agora Butterfly. Eu vou na Butterfly. E eu ainda vou pegar uma carinha, velho. Uma Rusty Coat que é bonita. Espita os dólares. 500 fucking dólares a Butterfly pra você. Butterfly, de novo, essa daqui bugou, velho. Essa daqui bugou que eu tinha pegado. Aí eu vendi. Eu peguei outras facas. Temos a opção da Ultra Violet, pelo mesmo preço, praticamente. Vocês preferem a Ultra Violet? Quando eu vou shibatar. Shibata. Olha que a Butterfly é do chat. A Butterfly é do chat. Uma Ultra Violet. Maravilha. Deixa eu já pegar essa caralha dessa navaja. Casey Harned ou Marble Fade? Marble Fade. Ela é do chat. Haha. Uhu. É o cupom cheatado. Haha. Uhu. Cheque na navaja. Cheque na Shadow também. Vamos ver. Shadow. Mano, eu vou tentar uma Casey Harned na Shadow. Não vem. Mano, mas tem a Shadow Doppler. Que é 190 dólares e é do caralho. Só não tá querendo vir. Se a Shadow me ripar, eu vou ficar muito puto. Já tô puto. Já tô puto. Calma lá, velho. Eu vou nessa daqui. Calma. Ela é do chat. Haha. Uhu. Demorou, mas veio. Tá, guys. Já eliminamos mais quatro facas. O que vai ficar faltando aqui? Carambite. M9. Estileto. E urso. Quatro faquinhas apenas, velho. Tá muito tranquilo. Então, quem quiser participar aí, guys, é só usar o cupom CHITADO aqui no CSGO.net. E assim que eu pegar todas as facas, eu já vou criar o formulário pra vocês participarem, tá? Então, dale. E agora, deixa eu já mandar as faquinhas pros vencedores. Cinco baionetas e cinco M9s. Vamos na ordem aqui, ó. André Serrati ganhou a M9 Aquecimento de Aço. Nossa, essa daqui é muito... Vou sentir saudade, tá? Vencedor do sorteio levou. Manuel Ribeiro levou a baioneta Aquecimento de Aço com 40% Blue, que é essa daqui, ó. 40% Blue. Toma. Gabriel Ferreira levou a baioneta Aquecimento de Aço com a outra, a Violet Blount. Tomé Soares levou a M9 Floresta Boreal. M9 Floresta Boreal. O João Volini levou a M9 Revestimento Eferrujado. O Leite levou a M9 Brazas. Renan levou a Freehand. Freehand. Tuarte levou a Baioneta Revestimento Eferrujado. Aqui, ó. Rafael Santana levou a Aço Azul. E o Felipe levou a Preto Laminado. Se você ainda não viu o sorteio, tem um vídeo no YouTube e vote na live. Você fala, pô, então eu quero conferir se essa porra que você fez aí é verdade. Não dá a voz assim no YouTube. Vou confirmar tudo aqui agora. Aí, guys. F5 dado. Tudo enviado, ok? Ah, aí, ó. O Hakashi já levou a... Já aceitou a faquinha dele. Deve estar na live o Hakashi. Tem até o dia 17 de junho pra aceitar a faquinha. Se não aceitar até o dia 17 de junho, eu vou refazer essa porra de sorteio. Que porra! 14 dias pra aceitar e não aceitar. É porque não quer o prêmio. Foda-se. Então, guys. Cupom CHITADO é o cupom do mês aqui no csgo.net. E aí você vai participar do próximo sorteio mensal. São 19 vencedores. Essa é a sua chance, faquinha. Foda-se.